Pessoal, passando em Montes Claros, né? Seguindo reto aí, BR-135, tá levando aí sentido a Belo Horizonte. A direita aqui não vai pegar o acesso, vai levar a BR-365 no sentido do Bernanjo. BR-135, nós andamos nela lá na saída de São Luís, né? 200 km. Olha ela de novo aqui. BR-135, tá levando a BR-135, tá levando a BR-135, tá levando a BR-135. Montes Claros, Minas Gerais. Gravações. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.